O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das três da manhã. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo pelo qual você foi iniciado, ele produzirá o máximo de frutos. Na maneira como o planeta está girando e o que está acontecendo, algo muito fundamental muda em algum momento entre 3 e 20 e 3 e 40. Isso é chamado Brahma Muhurtam. Isso é relevante apenas até os 33 graus de latitude. Seu sistema, sistema humano, funciona de uma certa maneira. É uma possibilidade. Portanto, houve uma conscientização sobre fazer uso dessa possibilidade. Sua vida é o produto de muitas coisas que chamamos de universo, muitas coisas que chamamos de existência. Portanto, somos uma consequência de um certo acontecimento fenomenal que chamamos de cosmos. Nós não somos uma existência individual. Então, quando você estiver em sincronia, certas coisas acontecerão. Você sabe, existem cigarras em... Onde estamos no Tennessee, o ashram dos Estados Unidos? Elas acordam uma vez em 17 anos. Você pode vencer isso? Elas sabem que são 17 anos e elas acordam. E elas se reproduzem e voltam a dormir. Elas estão marcando tempo, uma vez a cada 17 anos. Nenhum alarme em lugar algum. Bem, como é isso? Estou dizendo que elas estão sincronizadas com a natureza. Nós perdemos a sincronia com a natureza e achamos que essa é a nossa natureza. Não. Todas as muitas doenças, muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças que fazem de nós quem nós somos. Portanto, yoga é para trazer essa sincronia para que você esteja em ritmo com a vida. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das três da manhã. Se você estiver consciente, de repente, uma certa centelha de vitalidade surgirá dentro de você. Mesmo se você estiver dormindo profundamente, você acordará. Isso deve acontecer com você. Isso significa que você está se sincronizando. Você está se sincronizando com a vida. Então, o que eu devo fazer? Devo meditar? Devo fazer uma cria? Não importa o quê, você deve executar um processo ao qual você foi iniciado. Porque a iniciação significa que não lhe foi ensinada apenas uma prática. Ela foi introduzida em seu sistema. Foi implantada no seu sistema. Então, seja o que for, se houver uma semente viva dentro de você, se você estiver acordado no Brahma Muhurtham e se sentar para qualquer que seja a prática, ela dará o máximo de frutos por causa da maneira como o planeta está se comportando em relação ao seu sistema. Se você se tornar consciente de uma certa maneira, se um certo nível de consciência for alcançado dentro de você, você verá, você simplesmente saberá quando é o momento. Se você for para a cama na hora certa, você não precisará olhar o seu relógio. Você sempre saberá quando são 3h40, porque o corpo se comportará de uma maneira diferente. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo ao qual você foi iniciado, não o que você pegou em um livro, ele dará o máximo de frutos. A semente obterá o apoio necessário nesse momento para brotar ou germinar mais rapidamente do que em outros momentos. isso é apenas para os iniciados. Se você não é iniciado, você é um yogi de livro, então, 3h40, 6h40, 7h40, não tem muita diferença. Sandhyakalas são mais importantes para essas pessoas. Sandhyakalas 20 minutos antes do sol nascer, 20 minutos depois do nascer do sol, ou 20 minutos antes do pôr do sol e 20 minutos depois do pôr do sol. O mesmo vale para o meio-dia e a meia-noite, mas eles são de uma natureza diferente. Então, esses dois crepúsculos são melhores para os não-iniciados. 3h40 é bom para aqueles que foram poderosamente iniciados. Um yogi não dormirá à noite. Um bogi não dormirá à noite. Um yogi também não dormirá à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. O que a luz faz com você é, ela torna tudo distinto. Suponha que as luzes se apagassem. Há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia. Minha pergunta para você é, eu pessoalmente sinto que eu funciono mais eficientemente à noite do que durante o dia. não é que eu tenha mudado o meu relógio biológico ou algo assim e que eu durma durante o dia, mas é que eu me sinto mais produtiva, não apenas enquanto estudo, mas além disso, eu me sinto revigorada durante a noite. Por que é assim? Talvez você esteja no país errado. Existem três tipos de pessoas que não dormem à noite. Um rogi não dormirá à noite. Um rogi significa uma pessoa doente, porque ela não consegue dormir. Um bogi não vai dormir à noite. Um buscador de prazer não dormirá à noite, porque a noite é propícia para ele, para seu tipo de negócio. um yogui também não irá dormir à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. Qual deles é você, você pode decidir, eu não quero dizer nada sobre isso. por que a noite é veja a luz? Nós valorizamos a luz porque nosso aparato visual é feito de uma certa maneira. O que a luz faz com você é ela torna tudo distinto. Veja, agora porque ela está acesa, eu posso ver essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Suponha que as luzes se apagassem e ficasse escuro. eu apenas veria uma massa de pessoas. Eu não vejo essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Portanto, há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia porque a diferença entre o que é você e o que é o outro diminui a noite simplesmente porque nosso aparato visual funciona assim, onde não há luz, tudo se funde em nossa experiência. Então, um yogi, um boge e um roge, todos os três, fazem uso da noite. Você também pode fazer uso dela, não há problema, a menos que você esteja dormindo na sala de aula. Se você não está dormindo na sala de aula, tudo bem, nada de errado com isso. Mas, você verá, tente isso e veja, eu posso compartilhar algo? eu fui feito assim. Se eu dormisse de manhã, normalmente, minha escola costumava ser oito e meia da manhã, a partir das seis e quarenta e cinco, minha mãe e minhas irmãs começavam a me acordar. era uma série de esforços. Muitas coisas. Elas me faziam sentar na cama, elas vinham e torciam meu braço e faziam isso e aquilo. Minha mãe fazia gentilmente e minhas irmãs faziam isso. Então, elas me arrastavam e minha mãe colocava pasta de dente na escova e me dava, eu colocava na minha boca e... Ela ia, me dava as minhas roupas e dizia, vai, tome banho, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu entrava no banheiro e caía no sono. Se ninguém me acordasse, até as uma, duas da tarde, eu dormia como uma pedra, sem acordar e sair rolando, simplesmente morto. Mas eu comecei a praticar yoga com a idade de 12 anos em cerca de talvez 8 a 9 meses depois disso. Não importa onde eu estivesse até os dias de hoje, aonde eu esteja, qual o fuso horário que eu esteja, todos os dias eu estou em fuso horário diferente, mas às 3h35, 3h40 eu apenas acordo. Porque algumas mudanças acontecem na natureza essa hora. O meu corpo simplesmente acorda. Se eu quiser, posso me levantar e fazer o que eu quiser. Se eu não quiser, eu posso dormir um pouco mais, mas ele sempre acorda. Então, você tem que trazer alguma sensibilidade para o seu sistema que, veja, você é um produto desse planeta, sim ou não? Qualquer que sejam as tolices que os indivíduos possam pensar de si mesmos, somos todos apenas um pop-up desse planeta. Você já viu esses pop-ups na tela do computador? Pop-up. Sim. Você é apenas um pop-up. Você partirá. Você não pode acreditar que partirá. Hã? Eu? Eu partirei? Sim, todas as pessoas muito inteligentes, inúmeras pessoas que caminharam nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão, hein? Nenhum sinal. Todas se tornaram solo, não é? Elas não eram um pop-up? Você não é um pop-up? Pop-up. Você pode pensar que tem uma ótima vida e isso e aquilo. No que diz respeito à terra, ela está apenas reciclando o seu solo. Sim, o atira para cima e o puxa de volta, o atira para cima e o puxa de volta. Então, nesse pequeno pop-up, uma coisa importante e a coisa mais importante é você criar sensibilidade dentro de você. Tal sensibilidade que cada dimensão da vida entra em sua experiência. antes de você cair morto. Não é importante que você experimente essa vida numa ampla escala o máximo possível. Sim ou não? Experiência significa as pessoas pensam devemos ir para a festa todos os dias. Não, não. A mesma coisa quantas vezes você fará. Há muito mais para a vida humana explorar. Você deve se tornar sensitivo. Quando digo sensitivo, porque a palavra sensitivo é usada de maneira errada no sentido de que quando as pessoas dizem, oh, ela é muito sensitiva. Supostamente, devemos entender que ela se machucará por praticamente qualquer coisa. Né? Não, ser sensitivo à vida e ser ego sensitivo são duas coisas diferentes. Ser sensível à vida significa que se você entra nesse salão, você experiencia tudo o que está aqui, você não perde nada. Se você andar lá fora, você não perde nada. Cada dimensão da vida deve ser incorporada à sua experiência. Isso aconteceu. Shankaran Pillai comprou um burro. Ele comprou um burro de carga e o homem que estava vendendo o burro disse, veja, esse é um burro muito sensível. Você não pode bater nesse burro. Você não pode usar palavrões. Você não pode abusar desse burro. Shankaran Pillai disse, isso é ótimo. Todos os dias eu canso de bater nesses burros, de os maltratar. Todos os dias tenho que usar palavras imundas para que esses burros se mexam. Eu gosto de um burro sensível e ele pagou um pequeno bônus extra pela sensibilidade do burro e levou-o para casa. Ele o deixou no celeiro dele e no outro dia de manhã tinha de ir trabalhar. Ele foi lá e disse ao burro, por favor, vamos. Nenhuma resposta. Ele disse, por favor, vamos. Nada. Nada. Ele se ajoelhou e risou. Nada. Você não deve maltratar ele. Você não deve bater nele. Sem saber o que fazer, ele voltou para o homem que lhe vendeu o burro. Veja, eu pedi, supliquei, rezei. Ele não está respondendo. O que devo fazer? O homem disse, mesmo? Deixe-me ver. E ele veio. Ele pegou um pau grosso assim. Uma pancada na cabeça. depois atirou o pau e disse, venha. O burro seguiu. Shankarampilai ficou furioso. Seu idiota, você disse que era um burro sensível. E a forma que você bateu nesse animal, nunca batia um animal assim na minha vida. Ele disse, não, 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 ele é muito sensível, mas primeiro você tem que chamar a atenção dele. Então, desenvolver sensibilidade significa que se você simplesmente fechar os olhos, você deve saber qual é a fase da lua agora mesmo. Por quê? Tudo isso está agindo no seu corpo. Todos os dias está agindo no seu sistema. Você vê se a lua cheia ou lua nova ou o oceano inteiro sobe? Tem muitas ondas, não é? Você já esteve na costa do oceano ou não? Esteve? Tem muitas ondas? Sim. Todo o oceano está tentando se elevar. 72% do teu corpo é água. Você acha que nada está se elevando? Está sim. Para cada posição do sol, da lua e de muitas coisas que estão acontecendo com o planeta, elas estão acontecendo com você. Você deve se tornar sensível à vida. Então, você saberá como administrar todos os aspectos de sua vida. Não se torne ego-sensitivo, não se torne sensível à sociedade. Sensível à vida, se você se tornar. O que está acontecendo com essa vida, se você conhece essa única coisa a todo momento, você verá, você tem seu GPS ligado, não há problema, você nunca vai se perder, não importa quem diz o que, em que tipo de situações você é colocado, você nunca estará perdido, porque você é sensível à vida. Isso é tudo que essa vida precisa, que isso tem que se tornar sensível à vida. Nesse momento, desenvolvemos uma estrutura psicológica que não tem nada a ver com a vida, tem a ver com a cena social, não tem nada a ver com a vida. Uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial, espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7.3 bilhões de pessoas. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. Apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente, vocês devem refletir sobre isso porque como uma geração de pessoas temos essa possibilidade de que da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. Pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês professores serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. Meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair porque um pequeno dispositivo fará o que um milhão deles não pode fazer. Então, esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha. De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total. Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar? Eu quero saber sobre o que Deus falou sobre libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. É aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa, em vez de ser um acúmulo de memórias? Você está se tornando um ser. Então, esta atmosfera foi criada para isso. Se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar. se você é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho porque algo feito pela metade pode dar problemas, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. Eu estou pensando em como lidar com isso porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar, se preocupar e beber, mas depois todos eles virão. Precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana porque o ser humano se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. Então, você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho, então você verá onde quer que vá você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. as pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamourosos em Mumbai, então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadguru nesse tipo de evento de revista. Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso. Eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos, ou o que estão bebendo ou comendo, o que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? Minha espiritualidade não é tão frágil? Que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido, isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim. Porque se o seu processo espiritual é tão frágil assim que se você olhar para alguém ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. Carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise ele vai puff, desse jeito. Então é difícil andar. Então você não está preparado para andar neste mundo? Então ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade. Espiritualidade significa que se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo. não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse você disse algo. Namaskara a todos vocês, onde quer que estejam. bem, ouvi dizer que alguns dos nossos voluntários e meditadores e aqueles que estão assistindo ao satsang da China estão um pouco chateados, porque ontem eu disse vírus de Wuhan. em línguas indianas, eu quero que você entenda que em línguas indianas, mesmo para uma pessoa, normalmente dizemos o nome do lugar de onde ela veio e depois o nome dela. por exemplo, o nome do meu próprio pai, geralmente escrito como B.V. Vazodev. B. significa Bengaluru, que é um lugar. e as pessoas são nomeadas assim, Padmaja, Somadja, Chailaja, sempre se referindo ao lugar de onde elas vieram. Então, não vejo qual é o insulto. Eu realmente não vi. Até agora, eu não consigo ver. E a mídia internacional, eu estava ouvindo ontem e todos eles estavam usando o termo, eu não vi nada de errado. Mas, de qualquer forma, se isso te machuca, vamos chamá-lo apenas de o vírus. Está bem? Sem problemas. Não sei que questões políticas e de outro tipo estão escondidas por trás disso, mas é normal para nós referirmos-nos a algo a partir de onde ele vem. Portanto, acho que é bastante normal em qualquer lugar, particularmente em línguas indianas, fazer isso. Enfim. Bem, o mundo já atravessou, infelizmente, mais de 30 mil mortes no mundo e os números estão crescendo. Muitos países avançam em direção a mil fatalidades por dia. Apesar dos bloqueios, hospitais de emergência estão sendo instalados em todos os lugares, apesar de tudo isso, isso está acontecendo. os Estados Unidos estão também caminhando para uma propagação bastante agressiva de mais de 100 mil pessoas infectadas. Mortes também estão começando a acontecer. a Índia ainda está bem, mas penso que a sua eficácia se deve ao bloqueio distrital que a administração está fazendo. felizmente, a maioria das pessoas também coopera, mas há um problema que das grandes cidades, os trabalhadores que vieram de aldeias da Índia rural para trabalhar nas cidades, eles ficaram desesperados para voltar para suas casas, porque é em grande parte uma população masculina que passa por isso. Eles geralmente têm um pequeno pedaço de terra em casa ou na aldeia. Quando estão fora, por seis a oito meses, trabalhando em uma cidade, a mulher cuida da terra e eles vão em frente. mas agora quando eles sabem que não há trabalho e que há um risco de vida e não sabem o que está acontecendo com suas famílias, então um êxodo de mão de obra das cidades para as aldeias está acontecendo. O governo está fazendo tudo possível para criar albergues para eles, arranjos alimentares, mas eles não querem nada, eles só querem votar para casa. O que é compreensível como eles se sentem sobre isso, mas infelizmente eles podem ter pego o vírus na cidade ou vírus na cidade para a Índia rural, onde nesse momento a Índia rural não tem muita ou quase nula presença do vírus, mas essa mão de obra migrante pode levar. No sul da Índia, exceto em Kerala, está em grande parte sob controle, não está a subir ou bloqueio ou confinamento tem sido eficaz, mas os desafios são as próximas semanas. Há dez dias temos de ver o que acontece na Índia. Tudo depende do que fizermos, cada um de nós, porque há um problema na mente humana que com o passar dos dias, se nada aconteceu, eles vão se tornar complacentes. Nada aconteceu significa o quê? Você quer que as pessoas à sua volta caiam mortas? Isso que é alguma coisa está acontecendo? Nada aconteceu significa todos estão bem. Não é o momento de se tornar complacentes, não é hora de relaxar. O comportamento básico que definimos para todos, por favor, vamos manter isso. E, segundo todas as previsões científicas, cálculos, pode ser uma caminhada razoavelmente longa. Mas, aqueles que, pelo menos, acreditam que estão em um caminho espiritual, esse é um bom momento, porque, no mundo de hoje, onde há tanto estímulo de som, cores, visual, sobre os nossos sentidos, no sentido de que, se você estivesse aqui há 100 anos atrás, bem, você via a vegetação ao seu redor, terra, marrom, céu azul. Se você tivesse que ver algo mais dramático, você tinha que esperar pelo pôr do sol, ou se levantar cedo e esperar pelo nascer do sol. O resto do dia era só isso. Agora não é assim. Se você liga a televisão, as cores estão sempre aparecendo, ou se você apenas abre o telefone, todo o cosmos está acontecendo lá, ou quase tudo que você quer ver está lá. portanto, a quantidade de estímulo visual e de áudio é tão pesada hoje que voltar-se para dentro parece uma coisa muito remota para a maioria das pessoas. Esta é uma boa hora para fazer um exame de si mesmo e também usar essa oportunidade. no yoga há uma dimensão. No Ashtanga Yoga, bem, Ashtanga Yoga, como algumas pessoas pensam, não é uma marca. Ashtanga significa oito membros do yoga a oito braços no yoga. Um dos membros é Pratyahara. Pratyahara significa trazer o seu envolvimento sensorial do mundo exterior e levá-lo para dentro. No mundo de hoje, as pessoas nem sequer conseguem compreender o que é isso. Bem, muitos de vocês que passaram por períodos de sádhana já experienciaram isso. Bem, mesmo antes de eu, as coisas acontecerem comigo, quando fui para as florestas, só apreciar a floresta e só para caminhar, durante semanas a fio, quando andei sozinho nas selvas, percebi que só de não ver rostos humanos durante algumas semanas, acontece algo em você que é incrível. Havia animais selvagens, mas não havia rostos humanos durante semanas a fio. Bem, eu notei algo muito, muito diferente no meu sistema, um tipo de energia de exuberância que me fazia andar uns poucos centímetros acima do chão, um tipo de sensação embora a maior parte dessas semanas eu tenha passado fome. Não, só estou rindo dessas dores de fome agora porque elas são muito dolorosas, mas mesmo assim eu estava energizado de tal forma que andava quase alguns centímetros acima do chão, esse tipo de sentimento. e percebi que é quando olhava para árvores, animais, o envolvimento era de um tipo, somente de olhar para aquilo, apreciar, ou simplesmente olhar para aquilo, pelo que era, mas quando você olha para rostos humanos, conscientemente ou inconscientemente, sem saber, há uma certa quantidade de transação acontecendo. Gostar, não gostar, aprovação, desaprovação, tantas coisas estão acontecendo que você nem precisa participar disso. Se você apenas olhar para alguém, isso simplesmente acontece. Então, foi a partir daí que comecei a fechar os olhos cada vez mais, porque se eu fechar os olhos durante horas desafios em um dia, conscientemente, fechando os olhos, não dormindo, você verá que há uma nova dimensão de energia disponível para você. Isso é o que prata e a rara significa, que você retirou o compromisso sensorial com o mundo e o levou para dentro. Esse é um bom, é um bom momento se você estiver com vontade, onde quer que você esteja, de experimentar isso, que, se não o dia inteiro, digamos seis horas por dia ou doze horas por dia ou o que for possível para você, você pode até começar com uma ou duas horas, apenas mantendo os olhos fechados, sem olhar para nada. Inicialmente, a sua mente pode ir por todo lado, está tudo bem, não tente controlá-la, deixe-a ir para onde ela quiser, quero que entendas que ela não vai a lugar nenhum, está só reproduzindo coisas antigas, oh, minha mente vai a algum lugar. Não, sua mente não vai a lugar nenhum. Essa é a ilusão que você deve romper, que você acredita que sua mente está indo para algum lugar, isso significa você está confundindo o processo psicológico como uma realidade existencial. O processo psicológico é feito por você interpretando seu próprio cinema estúpido e mal dirigido e acreditando que é verdade. Esse é um bom momento, é um bom momento em que você tenta fazer isso num dia, durante um certo tempo, seja lá quanto for, você fecha os olhos e se senta. Mas, algo acontece, alguém faz um barulho, alguém fez algo, ok? Não é assim, especialmente quando você pensa que algo importante está acontecendo, você deve fechar os olhos. Sim, porque um envolvimento com o mundo tem de se tornar consciente, só isso. Se o envolvimento com o mundo é consciente, por mais que você esteja engajado com o mundo, isso não o deixa perturbado ou assustado. Quando o seu envolvimento é compulsivo e irracionário, então você verá que as menores coisas estão abalando as pessoas. A maioria dos seres humanos apenas ganharam a vida, criaram uma família, morreram um dia. Para isso, quanta turbulência as pessoas estão passando é inacreditável. Não é nem justo. Apenas para fazer coisas simples que todas as outras criaturas estão fazendo, agora mesmo, olhe para os pardais, até assuntos familiares eles estão resolvendo com o cérebro de pássaro. Mas eles estão gerenciando isso à sua maneira. Para esses seres humanos, com um cérebro tão grande, estão surtando. Isso acontece porque o envolvimento deles com o mundo é compulsivo, não consciente. esse é um bom momento para você experimentar isso, para você trazer um pouco de prata e rara para a sua vida. Onde quer que você esteja, quem quer que você seja, não importa. Você não precisa de nenhum treinamento, apenas sente-se com os olhos fechados. Está tudo bem, a mente está correndo, deixe-a correr, não tente pará-la, porque não há freios nela. Todos os três pedais são aceleradores. De qualquer forma que você tocar, ela só corre mais rápido. Portanto, não faça nada, ela vai correr. Ela correrá porque ela possui um certo momento um cármico. Se você apenas deixá-la por um tempo, sem lhe dar atenção, ela diminuirá a velocidade e parará. Não se preocupe em parar a mente, não parar a mente. Tudo que estou dizendo é não se envolva com o mundo exterior, pela quantidade de horas que você puder. Comece com uma hora, estenda para seis, para doze horas por dia. Você verá. Você terá a energia necessária para atingir o pico. No momento, o maior problema pelo qual os seres humanos não são capazes de se tornar radiantes e exuberantes em si mesmos é a falta de energia. Se eles ficam alegres por três minutos, então eles afundam assim. Na verdade, existem dizeres como esses na sociedade. Socialmente, as pessoas acreditam que se você se tornar muito exuberante, alegre hoje, amanhã estará muito triste. Isso é em geral dito na sociedade. Não seja tão feliz porque amanhã você ficará muito triste. Porque as baterias deles são assim. Que se hoje eles estão muito exuberantes, amanhã eles ficam deprimidos. Portanto, pratyahara é um elemento chave para criar esse tipo de sistema de energia que pode levar qualquer experiência da vida em seu passo e não lhe coloca para baixo. Bom momento para se voltar para Pratyahara. o importante é que se você se envolver com o seu processo de pensamento, isso não é interno, isso também é um envolvimento com o mundo. Não, não, eu não olhei para o rosto de ninguém e eu estava só pensando. Isso também é envolvimento com o mundo porque seu pensamento não pertence a você. O conteúdo do pensamento é todo externo. você está criando um mundo particular em sua cabeça mas não existe mundo particular. Existencialmente, existe apenas um mundo ou você vive nele ou não. Seu mundo particular é um hospício que você inventou. Às vezes, é claro, ele lhe dá algum prazer, mas viver em um mundo inventado e ilusório não vai durar muito. especialmente se você, as pessoas estão sempre dizendo eu fiquei desiludido. Essa é a minha bênção, você deve se desiludir o mais rápido possível porque desilusão significa que todas as suas ilusões foram destruídas. Isso não deveria acontecer logo no início da vida? Isso deveria acontecer o mais cedo possível, que todas as suas ilusões se desfizessem. Minha bênção é que você possa viver na majestosa beleza dessa criação, não na sua própria ilusão, por mais doce que pareça agora. Por favor, perguntas. Sadhguru, a primeira pergunta é de Jordano. Namaskaram, Sadhguru. De onde ele é? Podemos perguntar ou não? Não é mencionado. Pergunta vinda da mídia social. Não podemos perguntar a ele porque não podemos dizer de onde eles vieram. Se viver aqui como um yogi é tão extasiante e radiante, por que alguém ia querer escapar dos ciclos de renascimento? Você deve tirar a palavra escapar. Bem, eu estou perguntando a todos vocês. Eu tenho certeza de que todos vocês foram para a escola. Bem, para alguns de vocês a escola pode não ter sido uma experiência agradável, mas para muitos a escola foi uma boa experiência, especialmente aqueles que não se importaram em aprender muito ou em ficar em primeiro lugar e coisas assim. Você apenas curtia a companhia de seus amigos, as brincadeiras, se divertia. A escola foi uma boa experiência. Então, quando você terminou os estudos, você escapou da escola ou passou da escola? Nós não sabemos. Talvez o Giordano tenha escapado da escola. Isso não significa que ele não passou. Geralmente, a maioria das pessoas passa e elas vão para o próximo estágio da vida. Quando você está na escola, por melhor que seja a escola, você gostaria de ir para a faculdade? Definitivamente. Essa é a natureza do ser humano. Por melhor que isso seja, você quer ir para a próxima fase da vida. Algo é bom, então eu farei a mesma coisa para sempre. Essa é uma maneira tola de olhar para a vida. Isso não vai acontecer porque a vida é tão fantástica para você. Isso está vindo no medo de entrar no desconhecido, completo desconhecido, absoluto desconhecido. Isso aconteceu. Há certa altura, maus tempos vieram e Shankaran Pillai se tornou um trabalhador da construção civil, carregando tijolos por muitos andares. Então, seu colega de trabalho, outra pessoa que também trabalhava lá, notou que Shankaran Pillai estava carregando mais tijolos do que era pedido pelo mestre de obras. Todo mundo estava carregando oito tijolos, Shankaran Pillai estava carregando doze. Então, oito tijolos em si são bastante pesados e você está subindo muitos andares. Quando eles chegam lá, eles simplesmente jogam no chão e voltam. O prazer está em descer de mãos vazias. Então, na hora do almoço, esse outro trabalhador perguntou a Shankaran Pillai, por que você está carregando doze tijolos? Apenas oito são necessários. Se você levar oito, você terá o trabalho completo. Por que você está carregando doze? Shankaran Pillai disse, você não sabe. Aquele tolo do mestre de obras, eu estou carregando o mesmo conjunto de tijolos para cima e para baixo. Brilhante, né? Portanto, há muitas pessoas assim, elas continuam com as mesmas coisas para cima e para baixo, continuando sem parar. Isso está acontecendo. Simplesmente porque a vida é compassiva, a criação é compassiva. Ela define telas para a sua memória. Se essas telas forem quebradas, você ficará tão infeliz agora. Se você perceber que tem feito as mesmas coisas estúpidas centenas de vezes e você ainda está fazendo a mesma coisa com os mesmos mal-entendidos, você vai querer se chutar. Então, quem quebrou essas telas e não se tornou infeliz por causa disso, é por isso que abrir a memória, além do atual campo de experiência, primeiro, é necessário uma base psicológica muito forte, não espiritual, uma base psicológica. Porque se você não tem uma base psicológica muito estável, se as telas da memória se quebrarem, as pessoas terão uma mente destruída. quando as pessoas estão tendo dificuldades com o tempo de uma vida de experiência, nem mesmo uma vida inteira, quando eles completam 30 anos, eles estão lutando com suas emoções, seus pensamentos, suas memórias, eles são infelizes. Suponha que você abra vidas de memória, você acredita que essas pessoas podem lidar com isso? Elas vão enlouquecer completamente. Então, por causa disso, a compaixão da vida, a compaixão da criação, está mantendo os blocos de memória separadamente. Então, você não percebe que está fazendo a mesma coisa de novo e de novo. Não importa o quão lindo, maravilhoso e exuberante seja, se você repetir a mesma coisa de novo e de novo, eu farei uma coisa. Qualquer que seja a sua música favorita, eu a tocarei. Não aqui. Tocarei em sua mente, sem parar, nos próximos 21 dias. Com essa música fantástica, você ficará louco, porque está tocando sem parar. Portanto, qualquer pessoa que perceba as mesmas coisas, se tornando cíclicas de novo e de novo, naturalmente, se deseja quebrar o ciclo. Não é você tentando escapar. Você encontrou uma escada para algo além. Se você for, se você deixar uma fase da vida e passar para outra fase da vida, isso não é chamado de escape. Isso é chamado de promoção ou libertação. Yoga, 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 Eswaraya, Bhuta, 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 Eswaraya, Kala, 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 Kale, Eswaraya, Shiva Shiva Sarveshwaraya Chambo Chambo Mahadevaya Yoga 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 Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhute Shwaraya Kala 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 Shwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Chambo Chambo Mahadevaya Yoga 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 Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhute Shwaraya Kala Kala Kale Shwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya Shambha Shambha Mahadevaya Bhuta 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 Bhute Shwaraya Shambha Paola Kala 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 Kale Shwaraya Yoga, 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 Yogeshwaraya Bhūta-bhūta-bhūta-śvaraaya Kāla-kāla-kāleśvaraaya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevāya Yoga, Yoga, Yogeshwaraya Bhūta-bhūta-bhūta-śvaraaya Bhāla-kāla-kāleśvaraaya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevāya Mahadevāya Yoga, 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 Yogeshwaraya Bhūta-bhūta-bhūta-bhūta-śvaraaya Shiva, 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 Sarveshwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Srivaraaya Shambho, Shambho, Mahadevāya ShambhoShambha, Mahadevāya Amém. 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 Just sit still. Amém. 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 Se a bola de golfe voa em linha reta ou se vai até as montanhas, ainda assim estou radiante. Contanto que você esteja jogando golfe. Mesmo que eu não esteja jogando. Correto. Então agora chegamos a isso. Contanto que as coisas aconteçam do seu jeito e você esteja no seu caminho e esteja radiante, sabe? Não, 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 não. Não estou dizendo que desde que as coisas aconteçam do seu jeito você será feliz. Se você está feliz, não importa como as coisas acontecem. Seja como for que as coisas acontecem, você está feliz. Veja, isso é essencialmente que o mundo colocou a carroça na frente dos bois. Diga-me, é mais fácil cuidar de si mesmo ou é mais fácil cuidar de todas essas pessoas? Quero dizer, é mais difícil de cuidar de si mesmo. Ah, você consegue cuidar dessas pessoas? Não, eu estou dizendo isso porque as pessoas não percebem que precisam assumir o controle sobre elas mesmas. Estão lá assumindo o comando das sociedades, da comunidade, das pessoas e tentando mudar os outros. Não, nesse momento, você está sentado aqui, é mais fácil cuidar de si mesmo ou cuidar de todas essas pessoas? De você mesma. Você deve primeiro fazer isso, não? O que é simples e fácil. Se você se encarregar de si mesma, vamos ver o quanto de cooperação podemos obter dessas pessoas? Agora, quando você diz que está em busca da felicidade, o que isso significa é que você deseja que todas elas funcionem da maneira que você deseja. Agora, quando dizemos, se isso acontecer, ficarei feliz, se aquilo acontecer, ficarei feliz, o que isso significa é que o mundo deveria funcionar, o universo deveria responder do seu jeito. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não acredito nisso porque isso é tentar colocar condicionalidade em tudo que, sabe, é assim que deveria funcionar, de acordo comigo. O que eu estou dizendo é que, ok, por exemplo, um exemplo muito básico de alguém que quer ser ator ou alguém que quer ser jogador de cric. E estou dando um exemplo muito básico do que você quer fazer na sua vida. E você... Digamos que isso não aconteça. Isso não aconteceu significa o quê? As pessoas não gostaram da sua atuação ou os selecionadores não gostaram do seu críquete? Algo aconteceu. Então, o que você queria não aconteceu? Você pode ainda assim estar aqui sentada feliz? Essa é a pergunta? Quase ninguém. É por isso que estou dizendo? O que você está tentando fazer é, quando você diz, todo mundo deveria gostar do que eu estou fazendo, de alguma forma você tem que assumir o controle da mente deles? É isso que você está fazendo? De alguma forma, através do seu cinema, ou seja o que for, de alguma forma você está assumindo o controle da mente deles e está fazendo o que os agrada? E é por isso que está funcionando, não é? Caso contrário, não funcionaria? Então, o que é mais fácil? É assumir o controle deste ou assumir o controle deles? Deste. Se você assumir o comando deste, agora você não está em busca da sua felicidade? Você não está tenso com nada? Não tem... Sabe, uma espada suspensa sobre sua cabeça? Você fará tudo ao máximo de forma intensa, porque você não se importa com o que vai acontecer? Aconteça o que acontecer, você continuará bem? Disso você sabe. Agora você naturalmente fará tudo maravilhosamente bem, porque não existe absolutamente nenhuma preocupação, porque você não tem mais nenhum interesse em jogo? Você fará o que é necessário sem nenhum esforço? Então, o que alguém pensa que é um grande circo e uma façanha, você fará isso com alegria e diversão? Correto. Correto. Então, bem, você apenas negou completamente o fato de que não existe lei da atração, que não há nada parecido. Existe? Tenho certeza que muitas pessoas se sentem atraídas por você? Não, não essa lei da atração, de um universo te dar o que você deseja, mas de qualquer maneira. Não. Onde está o universo, eu pergunto? Correto. Somos parte do universo. Quando o Adyogi foi questionado pelos sete sábios, que são hoje conhecidos como Saptarishis, eles perguntaram, onde começa o universo? Onde ele acaba? Quão grande ele é? O que ele é? Então, ele riu e disse, posso empacotar todo o seu cosmo em uma semente de mostarda? É um empacotamento muito eficiente, não é? Muito, muito. Então, é porque o que você pensa sobre o tempo e o espaço é por conta da natureza da sua mente? O que está... Se você transcender as limitações de sua própria lógica mental, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá, o que era antes é agora, o que agora era antes, tudo, o tempo e o espaço ficam misturados em sua percepção. Correto. Então, quando isso acontece, você não estará falando com o universo? Aqueles que não falam com seus vizinhos falam com o universo? Isso difere de pessoa para pessoa, mas geralmente, a quantidade de energia atribuída particularmente para a ação física e a dimensão emocional, essas são duas coisas que estão ficando completamente inutilizadas no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão, acredite em mim. Qualquer que seja o número de crianças que eles trazem para mim com todos os tipos de doenças mentais, eu apenas digo a elas. A primeira coisa é algum esporte que elas gostem, natação, tênis, alguma coisa, e música. Essas duas coisas, se você traz para a vida delas, dentro de três meses, a maioria das crianças, 80% a 85% das crianças vão se recuperar de uma forma maravilhosa, porque sem encontrar expressão para a sua dimensão emocional e sem encontrar esforço suficiente para o corpo físico, elas estão destinadas a se tornarem depressivas. acessíveis. Música 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 Música